Música Aqui você acompanha imagens dos ex-festeiros de São Roque que já estão chegando aqui na Praça da Matriz, se organizando para também participarem da processão do Padroeiro São Roque ex-festeiros que já também tiveram o mesmo trabalho na realização das festas de agosto Nesse momento chegando na Praça da Matriz, os festeiros de agosto de 2012 nós vemos aí as criancinhas chegando aqui nesse momento na praça criancinhas que também irão participar desta processão do Padroeiro São Roque Aí as crianças, todas de branco E logo atrás, chegando no quadrado, os festeiros de agosto de 2012 Os festeiros de agosto, já se aproximando Ali os casais, Roque, Bete, Nadir, Leôncio Os filhos também presentes, recebendo os aplausos do público aqui na Praça da Matriz Os festeiros acenando, recebendo os cumprimentos das pessoas E o aplauso agora aqui em homenagem aos festeiros de agosto de 2012 Chegando na Praça, recebendo o carinho da população Junto com os festeiros, os festeirinhos, as crianças que também trazem alegria Trazem um colorido especial para as festas de São Roque As criancinhas, trazendo flores na cor amarela Na cor que representa a São Roque Os papais também dos festeirinhos, logo atrás Acompanhando os filhos Que estão curtindo, acompanhando essa processão Que logo mais irá sair aqui da Praça da Matriz Logo mais também atrás, nós temos os casais de apoio Casais que trabalharam bastante também, auxiliando os festeiros de agosto Os casais que estão também se aproximando aqui da Praça da Matriz Aqui na região do Adro da Matriz, em frente ao Adro Onde logo mais teremos a saída da imagem do Andor de São Roque A banda Santa Terezinha do bairro do Carmo Que faz aí e marca sua presença mais uma vez Apresentando a nossa festa Uma corrida, não É uma caminhada de fé É onde eu testemunho Com a minha vida Com o meu modo de rezar Minha oração na caminhada Que Deus Que nos deu o seu nome Deus que nos deu a vida Deus que nos deu o seu filho único para nos salvar Sempre caminha ao nosso lado Essa deve ser a espiritualidade do Peregrino Então, Padre Daniel E os demais pais Nós os abençoamos Vamos colocar a nossa mão direita No peito Conforme Dom Exílio Falou hoje de manhã Iniciamos o ano da fé E o bispo nos ensinou Dizendo Eu creio Nós cremos Eu creio Nós cremos Eu creio Nós cremos O Senhor esteja convosco Exatamente o nosso Pela intercessão do nosso Padroeiro São Roque Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Caminhemos em paz Que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Viva São Roque Viva 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 nosso Padroeiro Viva Viva São Roque Viva Se acompanha agora A saída dos estandartes Das festas de agosto Eis que estou à porta Festas de agosto 2012 Que foi o lema dos festeiros de agosto deste ano Viva São Roque A nossa oração dos atuírios Alguns dos estandartes Alguns dos estandartes Alguns dos estandartes Assim que nós começamos a nossa prescrição Levo ao nosso Padroeiro São Roque O Senhor A Pai E a Nossa Padre Nossa Senhora Nosso Santo Maria Raios e os Céus Maria Nossa Mãe querida Maria Que preste tanto Nosso Senhor Um dos nossos corações Mãe de Jesus Nossa Mãe Agora os estandartes A oração da Ave Maria Agora as imagens Dos estandartes Da Ave Maria Vamos preparando os nossos corações Para receber o amor de Nossa Senhora Assunção E vocês que agora ouviram Realiza muito o livro Que toca o livro no nosso coração As nossas jovens e os nossos jovens Que fazem a guarda o amor de Nossa Senhora Assunção Vamos saudar a nossa mãe com viva Viva Nossa Senhora Assunção Viva Nossa Senhora Assunção Viva Nossa Mãe querida Viva 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 Todos os anos O amor de Nossa Senhora Assunção É patrocinado pelos festeiros e festeirinhos Envolve inúmeros colaboradores E desde 2004 é saudado por um fortejo Sobre eles e cerdantes Ricamente bordados com a recitação Dos círculos pílicos da primazia de Maria Também os círculos de rainha Ologados pela doutrina de renoção e piedade Além dos círculos de Virgem Desde a profecia de Isaías Aos evangelhos da concepção original Evangelho de São Lucas Mas Deus Quis executar nessa lei E gerar uma bem-aventurada Virgem Maria Por um privilégio E ainda bem-aventurada Ela venceu o pecado Pelo a sua concepção imacuada E por esse motivo Não foi sujeito além de permanecer Na loucão dos impunis Vem ele esperar Que o seu se encontro Até os fins e os tempos Viva Nossa Senhora da Assunção Viva Viva Nossa Senhora Viva Viva Nossa Mãe querida Agora sim A imagem de São Roque Vai saindo da Igreja da Matriz As pessoas vêm carregando Mais uma vez A imagem de São Roque Com muito amor Com muito carinho Com muita devoção Vocês acompanham as imagens Que nós mostramos no interior da igreja Muita gente nesse momento Junto da imagem do Padroeiro São Roque Muita gente para carregar a imagem do Padroeiro Pessoas que passaram boa parte da tarde Já próximas ao Andor Se concentrando Se preparando Para carregar por mais um ano A imagem do Padroeiro São Roque Que mais uma vez Vem aos braços Da multidão A imagem está toda enfeitada De amarelo Palmas amarelas Palmas naturais Está muito linda E agora sim Vai saindo da Igreja da Matriz E a gente começa Com muito carinho Com muita energia Com muita força Com muita vibração A imagem de São Roque Vem mais uma vez Para fora Recebendo agora Viva São Roque Da população Viva São Roque Viva o nosso Padroeiro A emoção Toma conta de todos nós A emoção Chega de um ponto máximo No coração de todos Por favor As pessoas que estão à frente Vamos abrir espaço Porque é um momento Centro de muita atenção Para todos Para que a gente possa Fazer a descida Com todo de São Roque As pessoas que estão próximas Por favor Requebem para que se abassem Por mim Ele é queira o seu filho Ele vem até aqui Ele vem até aqui Tá legal Todo cuidado Muita calma A nossa fé está demonstrada O sentimento de cada um de vocês Muito cuidado Muita oportunidade Que a gente possa Ter uma cacada De muita fé E uma emoção Para o nosso Padroeiro São Roque Viva São Roque Viva São Roque Viva o nosso Padroeiro Convidamos a todos Que com muita fé Viva intensamente Esse momento da prostituição Que não seja apenas Uma caminhada Pelas ruas da cidade Que cada um possa Rezar Acompanhar Viver em intensamento O momento da nossa fé Mostrar Demonstrar essa fé Ao nosso Padroeiro Vamos acompanhar Com muito respeito Vamos sucessar Com muito trajeto Vamos viver Som Com o inferno Com toda a força Do nosso coração Com mais Amém. 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 Eu sou a favor de não, vai. Amém. 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 Eu sou. Eu sou. Eu tenho que ter refúgio. Vamos lá, que beleza. Obrigado. 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 E é um momento sempre de muita emoção. Nós precisamos que todos tenham muita calma. As pessoas que passaram, fizeram o trajeto da procissão, com muito cuidado vão subir. Viva São Roque! Não, ainda não. O andor do São Roque aguarda um minutinho para daqui a pouco... Logo depois, sim, o andor vai subir. Mais um pouquinho para cá, gente. Os terceiros, emocionados, estão aqui ao nosso lado, vivendo toda essa emoção da chegada do andor de São Roque. E daqui em Santos, nós vamos ouvir a palavra do nosso padre Daniel, que vai falar para você, o nosso pastor. Nessa noite tão bonita, nós queremos terminar o dia olhando para a imagem de nossa mãe Maria. São Roque sempre olhava para a mãe Maria. Ele andava peregrinando pelo mundo. E a devoção a Maria, o levou para ser amigo de Jesus. Portanto, nós queremos terminar a noite. Para um de nossos festeirinhos, seus pais... Para o encerramento das festas de agosto, eu, pai Daniel, em nome da parroquia São Roque e do conselho parroquial, Agradeço os atuais festeiros que estão terminando justamente a festa tão bela, cujo lema era, Eis que estou à porta, o Senhor está sempre chegando. Portanto, Leôncio, Nadir, muito, muito obrigado. E também, Bete e Roque, muito obrigado. A parroquia agradeço. Agradeço também às famílias pelo empenho e dedicação na tarefa a eles atribuída. De conduzir todos os eventos e demais atividades realizadas, relacionadas à festa de agosto. Neste caso, novenas mensais, propositalmente, porque muita gente veio conversar comigo, e eu comecei a ir, e começaram a me questionar, encostando a gente de parede, e fiquei sem jeito. Entendeu? Portanto, são Pedro Rangel, Frota Fonseca e Janice Batalha, Frota Fonseca. Que bem-estar por aqui, vem pra cá. Também, Wilton Salgado Nunes e Teresa Augusta Nunes. Eu quero que estes casais cheguem aqui, na frente. Vêm estar escondidas por aqui. Seja de Nossa Senhora, seja de São Roque. Portanto, cada um está recebendo uma chão.